Fala galerinha, nós aí ó, eu e o seu Wilson aí ó Eu e o seu Wilson, pocinho graças a Deus, concluído Pocinho concluído, tá aí ó, nós fizemos com um caninho de esgoto mesmo Eu pus essa mangueira aqui só pra nós ver ele jogar água fora Nós fez com aquela maquininha lá ó Então tá aí ó, jogando água pra fora Graças a Deus Tá jogando água pra fora Olha que benção Tá jogando água pra fora Esse pocinho aí fez com 40 metros e encamisou até o fundo Tá com os 40 metros encamisado Ó, vamos lá Vamos mostrar a água aqui ó Olha aqui, danhado Olha lá, onde tá lá embaixo, faz quanto tempo que tá ligado, Sirius? Tá com os 40 minutos ligado Ah, não tem tudo isso não, mas encheu os buracos lá primeiro Aqui na rua não... Tá, mas aqui na rua não tem os 40 minutos Aí ó, então tá aqui ó Vamos descer aqui pra mostrar, ixi, olha lá, já tô embaixo Não vou descer não, evitar fadiga Mas aí ó, tá água correndo aí ó Coisa linda Correndo, fazendo a última Último teste do pocinho nosso Então tá aí ó, graças a Deus Bão de água Nós desceu, nós passou duas Nós passou não, nós passou uma pedra braba A hora que chegou na segunda nós paramos Deu com 40 metros certinho 40, 40 e... 40 e poucos metros Aí ó Enrosquei ela ali em cima só pra jogar pra rua Porque ali nós ligamos ali ó Encheu os dois buracos rapidinho Aquele e o outro Aí nós mandamos aqui ó Deu uma saídinha de uma sujeira Nós fizemos a limpeza no compressor Mesmo assim Saiu um pouquinho de sujeira E tamo aí fazendo teste nele aí ó Ver quanto vai dar de água aí Fizemos uma bombinha de 0,75 0,75 Tá jogando água pra caralho Encheu esses dois buracos aqui ó Encheu esse, encheu esse Deve ter, sei lá, uns 500 litros aqui ó Esses dois buracos, é os buracos da furação E... Água pra rua Jogando água pra rua com força Então, graças a Deus deu certo O projetinho nosso aqui Montamos essa maquininha, essa estrutura Aqui é onde vai aquela perfuratrizinha A gasolina Aqui tá as barrinhas de cano Aqui tá as barrinhas de cano Bonito Que é o que nós usamos pra furar o poço E... E é isso aí Ficou sim, graças a Deus Depois de muito tempo Furado Ficou assim ó Ficou lindo Lindo, lindo, lindo E agora o Zizinho vai reclamar Que vai barriar A frente A frente da casa deles tudo aí ó Olha aí Já tá Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Já tá umas sete chacas pra baixo Olha que benção Já faz quase uma hora Não parto água não Mas mesmo assim Nós vai descer ainda a bomba Mais um pouquinho Eu tô achando que ela tá rasa Então vamos descer a bichinha Mais um pouquinho Beleza galerinha? Vamos pôr no YouTube Pra quem quiser fazer uma maquininha dessa aí Pode fazer que dá bom Tchau, obrigado